Oi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal, para mais um Reaction. E hoje, inédito, hein? Inédito. Hoje a gente vai falar de Twice. Na verdade, a gente vai reagir a uma integrante do Twice que lançou uma música, a Chewie. Chewie, será que é assim? Se não fossem, me corrijam aqui abaixo, mas eu perguntei hoje como se pronunciava o nome pra eu não falar errado, hein? Pra eu não falar errado, hein? E o nome da música é Run Away. Twice, eu acho que eu nunca falei de Twice aqui, né, gente? Assim, todo mundo conhece Twice, todo mundo já ouviu a música do Twice, mas não é o grupo que eu sigo assim assiduamente com... Assiduamente? Assidu... Não sei, eu acho que é sem palavras. Mas, todo mundo conhece Twice, então vamos reagir, vamos reagir a esta música. Então, vamos, Run Away, Chewie. Já começa assim. É o fio vermelho do destino, né? Ou não tem nada a ver. Caramba, amor. Ela matou? Ela matou? Nossa, que linda, né? Nossa, que linda, né? Nossa, que linda, né? Mas, o tempo depois do tempo... Ela é veja. Ela é umafeira que... Ela é muito feliz. Ela é muito feliz, mas, agora! Ela é bem-feira. Ela é com certeza que você escreveu, tá? Ela é bem-feira, né? Eu sei bem-feira. E aí E aí Gente que gostoso Eu tô arrepiando, de verdade. O que tá acontecendo? Gente, tá me lembrando uma música. Eu não vou saber falar que música que é, ai, que gostosinho. Ó, vocês sabem do que eu tô falando? Olha, filha linda. O que aconteceu? O que você fez com o homem? O que eu fiz pra vocês? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Só teve a Tzuyu... Não é Tzuyu, meu Deus. É Tzuyu. Desculpa. Só teve a Tio e arrasando, mano, que voz maravilhosa, que vocal incrível. O MV, a melodia ficou muito gostosinha, me lembra muito uma outra música que eu não tô conseguindo lembrar agora. Não sei, eu não vou conseguir lembrar, mas ficou muito incrível. O figurino também, né, o visual, a mulher é perfeita, né, não tem muito o que comentar. Mas ficou incrível. E eu vi, de novo, eu falando sobre isso, mas é porque vocês não entendem, gente, é porque quando sai um MV novo, eu fico doida pra ver ela fazendo ao vivo, sabe? Porque eu amo acompanhar, eu amo assistir os MV, óbvio, mas eu amo acompanhar a evolução dela, tipo, cantando ao vivo e tudo mais. E os fãs ali, com aquela oportunidade de ver ela apresentando ao vivo, deve ser incrível, né, deve ser incrível, vai. E é isso, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado, porque... Não sei, não sei o que comentar, eu gostei demais dessa música, já vai entrar pra minha playlist aqui também. Ah, minha playlist já tem quase 200 músicas. E é isso, minha gente, é isso. Não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar, porque vocês sabem, isso me ajuda, ajuda bastante a crescer o canal. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Ah, deixa aqui abaixo, o que vocês querem ver, tá bom? Um beijo.